As Escolhas do Amor Vem aqui conhecer comigo o filme interativo da Netflix. Eu sou a Bárbara Antônia e bora lá! A Netflix lançou uma comédia romântica interativa. Na história, nós temos a protagonista que, em dúvida, entre três amores. O longa da comédia romântica é estrelado por Laura Marano, aqui no papel de Kemi. No enredo, nós acompanhamos Kemi fazendo escolhas. E nós, espectadores, que escolhemos o que Kemi vai decidir fazer. Por exemplo, más notícias ou boas notícias? Perder o jogo ou ganhar o jogo? Ela deve ficar com fulano ou com outro fulano? Isso é responsabilidade nossa, do espectador. No enredo, nós temos a Kemi, que está num momento da vida de indecisão. Uma jovem satisfeita com a vida, pelo caminho que ela está seguindo. Apesar dela amar o trabalho como engenheira de som, ela trabalha ainda por um chefe, para coisas, para propagandas comerciais de empresas. E não necessariamente para o que ela gosta, que é a música. E ela tem um relacionamento aqui com o namorado, até então perfeito. Quando vai aparecendo as decisões para a gente tomar, a gente percebe que ela ainda tem ali suas dúvidas, se é ele ou não. Então, aí que nós temos Kemi indo a uma cartomante, falando que vai ter três amores aí na vida dela. E nós ajudamos ela a tomar esses passos para chegar no grande final. Aqui nesse filme interativo, nós temos seis finais alternativos. Então, se você viu um final aí e não gostou do que aconteceu, você pode voltar e assistir outros finais. Eu assisti todos os finais. E ainda assisti o filme do começo para fazer as outras escolhas que tinha duplas escolhas. Aqui os interesses românticos delas são Rex, Poe e Jack. A Netflix já fez isso antes, em 2018, com Black Mirror. Aqui se repete. O usuário, nós, espectadores, votamos em determinadas ações da personagem, com opções que são mostradas na tela e guiando o desfecho da história final. Poe é aqui o seu namorado atual. Em certo momento da narrativa, ela fica indecisa e eles têm um rompimento. Assim, deixando brecha. Ou para voltar para o Poe, ou para ficar com o Jack, que é seu amigo de infância, que apareceu, que reapareceu. Ou ficar com o ácido do rock, que é Rex. Nós temos aqui seis finais. Tem a parte do sonho, que é a parte que você meio que salva o filme. Você salva ali naquelas escolhas para você voltar naquela escolha. Mas temos o Poe, que ela fica com o Poe, né? E vai na casa dele, fala que está arrependida e que não tem dúvidas que é ele. E ele perde ela no casamento. E fica assim, eles ficam bem. Ficam os dois. Temos dois finais que a Kemi escolhe o Poe. Kemi ainda está indecisa, mas ela vai até a Vegas fazer a viagem a trabalho, né? Ele vai atrás dela, não deixa ele escapar. Então, Poe e Kemi se casam em Vegas. Temos a alternativa, que Kemi decide se aventurar com uma namoradinha de infância, que é o Jack, e vai na passeata com ele, viaja com ele. Fica com o Jack em aberto, assim. Não tem muita expectativa para o futuro. Tipo, só joga lá que ela vai ficar com ele. Então, esse caminho dela com o Jack me broxou um pouquinho. Não gostei. Foi o que eu menos gostei. Temos dois finais com o Rex, que é o astro do rock. Que eu achei bem interessante aqui também, tá? Meu favorito, na verdade, é o do Poe, que ela vai para a Vegas, canta em Vegas. Ele vai arrependida atrás dela e ele se casa em Vegas. Porque ela está seguindo a carreira dela ali, mas ao mesmo tempo, ela não abre mão do amor da vida dela, né? Porque o Poe fazia de tudo por ela e dava para ver ali que ele ia entregar de tudo, porque aquele relacionamento dava certo. O Jack estava tipo assim, ai... Não gostei. Meio inseguro, sabe? Um futuro incerto do Jack. Não gostei mesmo. O do Rex é interessante porque temos dois finais com o Rex. Que Kemi termina com o Poe, vai com o Rex cantar em Vegas. Tem uma versão que ela canta com ele e tem uma versão que ela só fica assistindo, tá? Ela vai em Vegas. Tem um final que eles terminam juntos. Eles, né, ficam juntos lá. E ele chama ela para ir para Paris e eles vão para Paris juntos. Gosto, mas nem tanto, tá? É tipo assim... Ah, parece aqueles negócios... Ah, o astro do rock que vai abandonar ela na primeira oportunidade ou vai trair ela. Enfim, não gostei. Mas o outro final com o Rex eu gostei. Que é um final que ela canta com ele e ela decide ficar ali com ele naquela noite, mas mantendo o lado profissional. Tipo, ó, não vou viajar com você, vamos aqui, não vou me envolver com você porque vou manter aqui profissional. Ou seja, ela está focando na carreira. Gostei desse. E tem um final que a Kemi fica sozinha. Que ela fica tipo assim, ah, vou ver o que vai acontecer. Que é o que é a nossa vida, né, gente? Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Mas ela fica, não fica com ninguém, pede demissão, fica lá em Vegas jogando a roletinha. Vamos ver o que é que vai vir agora no próximo. E no final todo mundo canta e dança. Nossa, vira um musical ali. Mas é isso. Eu gostei das escolhas, eu gostei das alternativas. Eu gostei dos seis finais. O que eu menos gostei foi o do Jack, porque eu não achei que teve muito a ver eles. Deixa aqui nos comentários se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam, tá? É, pra as escolhas do amor, eu dou nota... Ah, eu me diverti com o filme. Eu me diverti, principalmente... Eu sei que às vezes pra gente escolher fica meio cansativo, você só quer ficar, né, de boa. Mas eu acho interessante esses interativos, pra você escolher o final, sabe? Eu acho legal. É, fica como se fosse uma série, que você vai assistir várias vezes com finais alternativos. Eu acho que fica interessante. Eu dou nota 7, me prendeu bastante, eu gostei. E espero que eles façam mais, né, filmes interativos. Demorou muito pra ter outro filme interativo, ou série. Enfim, demorou muito pra ter esses interativos. Tomara que vingue e tenha mais interativos que eu vou continuar assistindo. Então dou nota 7, por as escolhas do amor. Deixa aqui o que vocês acharam do filme, e é isso. Vou deixar aqui os vídeos passando na tela pra vocês assistirem, tá bom? E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.